Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim é irreais, expectativas desleais. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim é irreais, expectativas desleais. O Ben Rapper ouviu, adorou a canção, quis fazer uma participação e foi... Quando ele cantou, ele mudou a melodia completamente. E era uma outra parceria. Se a minha memória me serve corretamente, essa é a primeira vez que algo assim aconteceu. Ou alguém que eu não conheço, eu não conheço, enviou uma música. O que foi incrível sobre essa música é que é tão bom. Essa música é um hit, quando você ouve ela. É uma coisa para ter um hit, e outra coisa para ter um hit que pode ser timeless. Então você pode tocar em 10 anos, e isso vai ser tão bom como 10 anos atrás. E eu acho que essa música tem esse potencial. E foi muito emocionante. Que essa música é melhor. Meu Deus, vamos lá. É um ajuste de tudo.